Minha mentira aqui! Novo de bolas, eu sou o Dia Aguinhos. Elredo! Quero que a gente ia gravar! Patrocитель! Patroc Bam aoもの! Seja bem-vindo ao canal de de Bolaços. Eu sou o Dieguinho. Então rapaziada, eu tô numa correria maluca hoje, a gente tem um relacionamento diário aqui, que tem muitas frescuras de padrão e etc. Eu sei que a forma que eu tô gravando aqui, de repente, não é nem a melhor, mas enfim. Hoje o meu dia vai ser uma maluquice, eu não sei. Minha cachorra, cheguei em casa ontem, tava doente, vomitando, com diarreia, botando sangue. Levei ela pro veterinário ontem, saí de madrugada. Ela foi diagnosticada com gastroenterite hemorrágica. Então, sinceramente, eu não sei como é que vai escorrer o dia dela. Mas enfim, é muita gente querendo assistir o jogo, tá desorientado, não sabe onde é que vai passar o jogo. Então, rapaziada, o jogo, quem tem o direito de transmissão exclusivo é a Dazon, ou o Dazon. O canal Futebolazo fez uma parceria com o Dazon. Eu vou deixar pra vocês o link na descrição aqui embaixo. É só baixar, é gratuito, não tem vírus, tá? Fica tranquilo. Nos 30 primeiros dias você não paga. Se Deus o livre não vai acontecer, eu acho que foi eliminado da Sul-Americana hoje. Você pode ir lá, cancelar o aplicativo, não vai pagar nada. Mas o aplicativo é completo, é muito bacana. Quem gosta de ver o Cristiano Ronaldo jogar só no Dazon, tá? O campeão italiano, o Dazon transmite. Outros jogos, eles estão hoje aí. É uma novidade no mercado, é tendência, streaming, aplicativo de internet. Hoje tudo é internet, a televisão tá cada dia mais perdendo a sua importância no cenário. Então é isso, rapaziada. Acompanhe o Vasco, não deixe de ouvir. Baixa gratuito pelo link aqui. Como eu falei, 30 primeiro dia gratuito. Se você quiser ficar, depois você paga R$19,90. Bom, é uma partida importante, é o jogo do ano pro Vasco, pelo menos até aqui. Além da classificação, avançar, que é muito importante. Tem um fator grana, né? O Vasco tá aí com salários atrasados. E cada fase que você avança na Sul-Americana e a Copa do Brasil também, paga e paga muito bem. Então o jogo pro Vasco, assim, valiosíssimo. Beleza, rapaziada? Então, pra nova escalação do Vasco, o Abel não deve fugir muito disso. É, Fernando Miguel, Pikachu, Welly, Castanho, Henrique, Andrei, Raul, Marco Júnior ou Juninho, mas deve ficar ali no Marco Júnior mesmo. Ataque, Marrone, Tales e Cano. É, o Vinícius deve entrar no segundo tempo. Aquelas coisas de sempre que a gente tá acostumado a ver o Abel fazer. O time até evoluiu. É, pelo menos cria agora, né? Porque nem criar, criava. Contra o Altos do Piauí. Mas, foi uma partida péssima, o time criou quase 30 oportunidades. Podia ter feito uma goleada histórica na equipe lá do Piauí. Não fez por incompetência. Contra a Portuguesa também fez três gols. Tomou dois lá atrás. Tomou. Mas fez bastante gols. Criou muito de novo. Então, tem tudo pra poder... Agora a gente acertar o pé, né? Acertar o pé. O German Cano é o destaque da equipe aí. Com quatro gols em seis jogos. O Andrei tá jogando demais. A bola com o Andrei tá jogando é absurdo. Tô encantado com o Andrei. É um jogador que mudou de posição. Mérito pro... O Abel Braga. Tá jogando de primeiro volante. Tá roubando muita bola. Ele de primeiro volante. Ele tem espaço. Ele tem tempo pra pensar. Porque ele segundo. Jogando de dez ali. Uma fase mais avançada. O jogo é mais pegado. Você às vezes joga de... Segundo volante não. Mas jogando de dez você joga de costas. Então, você mal domina a bola. Você tem que ser muito rápido. Porque a marcação já vem em cima. Ali ele tem muita qualidade no passe. Ele dá tempo de pegar a bola entre o zagueiro. Levantar a cabeça. O Andrei tem uma boa bola longa. O lançamento dele é bom. Então, cara. Eu acho que o Andrei é daí pra lá. Aprimorar cada vez mais o bote dele. É um pouco mais de força. Um pouco de explosão. Porque o Andrei não tem muita velocidade. E aí ele vem como elemento surpresa de trás. A gente sabe que ele tem um chute de longa distância maravilhoso. Então, cara. A gente ganhou assim e tá motivado, né? Ganhamos um baita de um jogador. Um reforço caseiro. Que é o que a gente costuma dizer. O Andrei em 2018 jogou muito. Mas infelizmente aí em 2019 foi péssimo. Mas enfim, rapaz. Essas eram as informações. Não vou me alugar aqui. Esporte TV não vai passar. Globo não vai passar. ESPN, Fox. Nada. Só no Dazon. Ou isso. Ou você vai ouvir o jogo na rádio. Mas você que quer ver o Vascão. Que quer ver o Carlos. Tales da Rábis cara. Quer ver o Cano fazer mais um golzinho. Então, é só acompanhar pelo Dazon. Beleza? Gratuito. O link tá aqui embaixo. Trinta o primeiro dia. Se você permanecer, você paga R$19,90. E é sensacional. Lembrando que você tem que ter internet. Beleza? Então é isso, rapaziada. Não vou me alongar aqui não. Sorte pra gente. Sucesso. Que papai do céu abençoe. Aí vocês tenham um dia maravilhoso. Minha cachorrinha lá também. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Já até fiz alguns vídeos brincando com ela. Durante as lives. Ela balançando, brincando assim. Eu amo demais a minha cachorra, cara. Não quero nem pensar no pior. Tá bom, rapaziada? Então é isso. Um, dois, três. Futebolaço. Tamo junto, família. Cada dia te quero mais porque sou mais caído. E o sentimento não pode parar. Olê, olê, olê. Olê, 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 olá. Olê, olê, olê. A cada dia te quero mais porque sou mais caído. E o sentimento não pode parar. O sentimento não pode parar. Tchau, tchau.